Olá pessoal, hoje eu tô aqui num espaço, aqui no Café e Arte, um lugar muito charmoso, muito bacana mesmo. E eu vim pra filmar o espaço, que é super interessante, super agradável, de uma decoração única, olha, é incrível mesmo. Mas eu conheci a proprietária aqui do Café, que é a Adriana, inclusive me identifiquei muito com ela, que ela viajou o mundo inteiro já, e eu trabalhei um tempo como comissário de bordo, então me identifiquei muito com ela, e fiquei fascinado na história dela, que ela vai falar pra vocês um pouco da história dela também aqui no vídeo. Então, por favor, Adriana, se apresente pro público pra ele. Um prazer te conhecer também, né? Bom, nós nos conhecemos agora, então. Muito obrigado. Então, meu nome é Adriana, eu fui já pra fazer três anos, já, na verdade eu cheguei, né, foi no mês de setembro, dia 22 de setembro, que eu desembarquei do último navio, que eu não sabia até então que seria o meu último, tava ainda ensaiando se eu ia parar de navegar ou não, e acabei atracando aqui em Polinas, né, tô aqui com o meu barco aqui, só que agora tô navegando em terra firme, né, agora eu tô aqui. Alguém disse que tem o barco aqui, tá, exatamente, tirando essa parede aqui, onde tem a outra parte do barco, né, que isso aqui era o Caico, ele navegava, eu até me sinto meio assim, porque eu cortei ele, né, dá pra ver, eu cortei, ali tem um pedaço, e ali onde tem a parte é o bar, né, que é a parte da popa do barco, então aqui é a proa, e ele partindo dali, popa, né, ele praticamente ocupava a frente da casa inteira, e por isso que eu tive que cortar, senão não teria cortado ele. O rio tá aqui atrás da parede. Ele tá lá atrás, ele tá ali, né, inclusive se você olhasse desse ângulo sem a parede, o rio, é como se o barco, se o Caico estivesse dentro do rio. E essas, como são os nomes? Essas aqui são pipas, né, que é do meu vô do Rina Maia, que eu sou muito grata e me sinto privilegiada de ter da família Rina Maia essa parte, que nós fazíamos vinho, eu, quando criança, com mais três irmãs, nós ajudávamos a fazer o vinho, assim como aquela onde tem a mesa, que nós chamamos ela de pipa, ela tem a, nós colocavamos o vinho branco, né, então a, tanto é minha mãe que me relembrou, eu não lembrava, mas era armazenado o vinho branco, né, nós fazíamos o vinho rosê e o tinto também, apesar de ser uma família alemã, né, a coisa de interior, naquela época nós fazíamos o vinho, pra os onze irmãos, né, que naquela época dez irmãos, aí cada família tinha o seu vinho, né, e aí eu acabei colocando aqui porque elas estavam sem uso, aqui dentro dela, inclusive, tem a história da casa, essa casa tem muita história, aqui tem um topo que é pra remeter um pouquinho, tipo eu ancorei, né, e aí eu amarro ele aqui, porque às vezes eu me sentia meio assim, ó, eu vou escapar, Ah, que legal, aí eu acabei amarrando ele porque eu mesma não me sentia firme, eu não consegui ficar até hoje, né, Olha que interessante, e aqui ela ligou a luz, É, tem uma aranha que fez uma teia aqui, e esses são os, é por isso que eu não acabo não ligando a luz, porque eu preciso tirar, isso aqui é carvalho, é uma madeira muito delicada, Então vai ser difícil eu conseguir depois acertar de novo, e conseguir sem que esses árvores se abrem, né. Isso é o que? Aqui era o Bolão, nessa casa, ela é de 1930, né, eu sou de 75, essa casa tem muito mais história do que eu, aqui já aconteceu várias, né, moradias, inclusive, a parte de comércio e também o hotel, que era o hotel Corbenini. Ah, era um hotel aqui. Então muita coisa passou nessa casa, e hoje tô eu com a minha história, que eu coloquei ela dentro, mas uma casa que tem muito mais história do que eu. Adriana, foram quantos países que você conheceu? Eu nunca fiz a conta, porque como eu não parei de viajar, mas assim, ó, passa de senha, aí eu fiz vários territórios também. Nossa. Porque eu fiz navios, né, então, como eu trabalhava a parte de intérprete, eles me colocavam só em volta ao mundo, aqueles navios que faziam vários países. Entendi. E tipo, cada dia eu acordava num país diferente. Ah, caramba. Então, é, foi bem legal, mas um dia precisa parar, né. Precisa, precisa. E aquele mapa que você me mostrou, vamos dar uma olhada? Ah, eu deixo ele meio escondido pra lá, tá? Vamos, vamos ver. Aqui, inclusive, nessa cristaleira aqui, tem tudo no enxoval, na verdade, eu nunca dei bola, assim, pra, tipo, roupa, sapato italiano, essas coisas. Aí eu acabei, sem querer, montando, mas eu nunca pensei, sim, um dia eu vou casar. Sim, sim. Mas aí, esse aqui é maravilhoso, é feito de canela, dá uma cheirada pra você ver. Você não precisa colocar canela no doce. Nossa, que cheiro bom, meu. É mesmo, tem muito cheiro de canela. Esse aqui é das Ilhas Maurício, esse aqui eu trouxe de reunião, Esse aqui, inclusive, é de uma madeira muito rara, que só tem em nós ideia, em Madagascar. Ele é pesado, parece ferro, parece churro. Churro molhado. É mesmo, é madeira isso. É, é uma madeira, mas olha, tá vendo, olha a cor dela, é super interessante. Imagina isso vinho na minha mala. A minha mala, vou te dizer que era muito interessante. Na verdade, eu paguei muito por excesso de bagagem também, e algumas coisas eu mandei por... A caixa, às vezes, chegava depois do que eu, tipo, encomenda normal. Claro, claro. E eu demorava, às vezes, dez meses. Isso aqui é muito importante, por quê? Isso aqui, não sei se você consegue ver, o que que te parece isso aqui? Que animal é esse? É um animal, né? Ah, animal? É, eu não gostaria até de ter animal morto, mas não fui eu que matei, né? Esse aqui é feito de chifre de boi, ou seja, Madagascar é um país que a tradição é, se você quer pedir uma menina pra namorar, a primeira coisa que o pai, essa criança vai perguntar, tu tem um zebu? E o zebu é um animal, assim, ó, super importante. Um rapaz, na adolescência, tem que se preocupar em ter um zebu. Eu tô enxagando. Quando tu tem um zebu, tu tá, tu tá bem. Então, o zebu, eu tenho ele muito presente aqui, né? É um chifre de boi, né? Mais conhecido o nosso, ó, eu tenho várias colheres também. Olha que legal, mano. Eu tenho várias coisas. Eu vejo que tu tem muito, tu ia... Eu tenho Ucrânia, inclusive, um país que tá passando bastante dificuldade agora. É mesmo, Ucrânia, aí, ó a pessoa. E tem várias coisas aqui, esses aqui eu acho muito romântico. Que que é um cisne? São vários cisnes. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente. E aí, essa parte, né, que eu gosto muito, né, realmente é uma parte, assim, que eu estimo. Ah, e aqui tem Turquia, tem Egito, né, tem a lâmpada do Aladim. Voltem a ver minhas crianças aqui. E eu gosto muito de crianças, eu não sou mãezinha, mas eu não faço elas fazerem um pedido, faço todo aquele, aquela coisinha, assim, do... Claro, claro. Aqui tem os jogos de madeira, que não são da minha viagem, mas eu estimo eles muito, porque significa estar aqui, né? A minha família, isso aqui foi meu cunhado que fez, olha que capricho. Coisa linda, hein? Daí tem desde o resto a um, são jogos, porque como é um ambiente diferente, as pessoas podem chegar aqui, aguardar, né, aguardar um pouquinho, porque como é interior, né, hoje eu tenho, por exemplo, um menino. Então durante o final de semana é bem movimentado, então às vezes os jogos servem, né, daí tem dama, olha que gracinha. Nossa, esse aqui é, como é esse o nome? É, esse aqui é o resto, o jogo da velha, e esse é o trilha, lembra? Olha, olha que capricho. Olha, que legal. E aí tem vários jogos, né, junto com a minha história, aqui tem, segue aqui sempre a parte de, do chifre, né? É, que se mostrou. Isso. Esse aqui faltou, eu acho. É, aqui tem de coco também, de madro e pérola, esses aqui são da Ilhas Maurícios, né? Olha, que legal. Isso aí tudo tu trouxe nas viagens que você fez. É, sem querer, em vez de trazer esse sapato italiano, eu sempre achei mais interessante. Aí aqui tem a parte de, isso aqui eu fiz muito Noruega, né, fiz vários anos navios. Eu acabava de fazer várias rotas, só que o navio, no final das contas, ele acaba fazendo três meses na Noruega, então eu fiz praticamente todos os anos, três meses na Noruega, então eu tenho vários assim. Caraca. Tá vendo? Isso é de chifre, de rena, né? Sim. Esses aqui são de Madagascar, que são apoios de, 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 tudo é meu e o chaval, veja só. Que interessante. Esse aqui são alguns, esses eu amo de paixão. O que que acontece? Na Grécia, principalmente, esses aqui são todos, todos eles são da Grécia. Existem olivas, oliveiras de 200 anos, muito antigas, então elas acabam pegando praga e não produzem mais a fruta, né? Faz o azeite de oliva, então várias delas são feitas artesanato, né? Principalmente a parte da cozinha, que são louças, que é um espremedor de fruta. Olha que interessante. A gente pega a laranja e tu gira na mão, né? Ele tira o suco, ele é, por tipo, às vezes a gente se mata às vezes fazendo... Claro, claro. Hoje em dia é tudo elétrico e tal, mas é, é super inteligente. Muito legal, muito legal. Bem inteligente, bem inteligente. É, tem vários, né? Tem até um rolo de massa, esse vinho dentro da minha mala. Ah, é? Lembrando. Caramba. Então, às vezes, quando eu caía na polícia, assim, era bem complicado. Tapete de rena. É, imagino, imagino. Tem dinheiro tudo, Austrália, dentro desse baú, inclusive, pra poucos eu mostro o que tem ali dentro. Mas ali tem a, tem a tapete de rena e tem o dinheiro tudo. Olha a ilha, quero ver, quero ver. Vamos ver, pessoal. Aqui, inclusive, tem uma parte lindíssima. Essa toalha, tudo que tem aqui é Madagascar. Por que Madagascar? É o canto Madagascar. Todo ele. Esse quadro aqui, ele é feito, inclusive, em cima de pele de animal. Olha, super interessante. Pelo que eu entendo, Tonga no Qualofa, ele passou por um ticioname bastante grande. E a ilha, eles estão se refazendo de novo. Eles fazem agora, acho que uns dois meses, não é? De novo, eles tiveram, não é? Então, esse quadro, ele é, inclusive, meu cunhado, que é o mesmo que fez os jogos, ele fez a moldura, olha que chão. É uma madeira antiga. Sensacional, sensacional. Aqui, isso aqui é um raio, né? Raio Pompeio, Vaspago 22. Me explica o que que é. É onde eles botavam as criancinhas, antigamente, do lado do fogão, a lenha. E a mãe botava o pé aqui, né? E balançava, né? Só que ele é assim, né? Sim, claro. Tudo tem uma história. Aí, aqui é tudo malagastado. Desde o quadro, as coisas de palha, um país extremamente pobre. Foi um país onde eu cresci muito nessa questão do eles pegam o nada, a palha, né? Que é lixo, normalmente. E eles fazem toda essa parte linda de artesanatos de palha. E eles fazem muitas... A toalha também? De richelie. Olha que interessante. Isso é um cavão, né? Muito legal. Aqui dentro. É, eu não sei o que tem. Vamos ver o que tem. Tem. Ó. Esse aqui é pra matar. Sabe que o canguru, eles matam quebrando as pernas, né? Ah, é? Não sabia. Isso aqui eu trouxe também da Austrália. Olha que legal, gente. Mas eu não cheguei a matar o canguru. Na verdade, não matei nada, né? Entendi. Adriana, mas volta mesmo o bumerangue? Eu tenho que ser bem no ângulo certo, na direção certa, no vento certo. Ah, é? Eu nunca tento. Nunca tentou. Porque eu sou meio desastrada. Sim, sim. Eu posso até tocar ele, mas eu precisaria apoiar ele. Mas o Gui Dirabu é bem interessante. Olha só isso. É, esse eu trouxe não na minha mala. Esse eu tirei que pagar. Ah, é? Acho que foram 200 euros pra trazer ele. Caramba. Mas não pelo favor. Acho que é questão de... Conta pro pessoal o que que é esse... O Gui Dirabu é um instrumento da Austrália que eles tocam, né? Os agorígenes, né? Isso, pro pessoal. Eles tiram o ar do diafragma, né? E tu tem que mexer o lábio. Não é você soprar. Tu sabe tocar? É, mas agora não vai dar. Não, é? Eu toco a boca muito secada. Ah, tá. E eu tenho que meio que sentar pra relaxar o... Olha. E sai um som super... E tu tem que mexer todo o lábio. Na próxima vez eu toco. Beleza. E aí tu toca e sai aquele um... Pá, que coisa linda. Pá, top. Esse, inclusive, é um instrumento que eu quero começar a tocar. Mas como eu sou dona desse café, eu anumei sem tempo. Sim, sim. Mas é que bom, né? A gente tem que pagar uma missão de organização. É verdade. Mas eu quero voltar a tocar o meu Gui Dirabu. Mas o que eu tenho de muito incrível aqui são os meus tapetes de reina também. Olha isso, pessoal. Que isso que legal. Esse, na verdade, foi uma das poucas coisas que me sumiram na... E aí depois voltou, né? A companheira conseguiu extraviar o tapete de reina. Esse aqui? É, mas aí depois voltou. Depois de dois meses, eu acho. Nossa. Que bom que você achou. Eu tenho dois. Uma tem o da Finlândia. Isso é muito lindo, gente. Olha isso. Isso é muito lindo. Esse dia, inclusive, que eu comprei ele foi... Eu ganhava bastante desconto por seguir, né? Eu trazia muitos hóspedes para os clientes, né? Do navio, para as lojas. Então eles me faziam desconto, né? Muito legal. Então eu comprava algumas coisas, eu ganhava. A almofada também é de lá. Esse aqui é de Bali, mas é eu que fiz. Esse abajur, inclusive, eu achei no sótão dessa casa antiga. Olha que legal, gente. Eu sou minha, eu gosto de lixo. Não sei se você já conhece. Gosto de coisa antiga. É, não. Olha, faltou aqui. É coisa simples, né? Esse aqui era o microfone do meu pai, né? Que tem um valor acentuador enorme. Sim, sim. E aí eu acabei usando ele para fazer a haste do meu... Isso aqui é super engraçado. Mas eu usava na cabeça, tá? Sim, sim. É, você vai lembrar da Jordane principalmente, né? Com certeza. Então quando eu fazia os passeios de camelo, que era muito calor, usava isso aqui na cabeça e também é bem, meio que assim, até turístico demais, assim, digamos. Mas hoje eles são minhas toalhas de mesa. Chegou aí para o Egito também? Não, Egito eu fiz uma vez só. Eu queria ter voltado para lá, mas foi bem na época que teve atentados também. E daí navios são um dos primeiros, assim, ó. Eles cancelam as rotas e não vai mais nada. Ah, é? Bem, bem, bem assim, eles prezem muita segurança, né? Porque é muita gente, né? Imagino. Acontece uma zebra, como aconteceu algumas coisas que nós passamos, e eles acabam tirando. Ah, é? Passou por uns apertos já de... Passeios. Ah, é? Passeio. Imagino, imagino. Conta dessa mesa aqui para a gente, que eu achei muito legal que tem as colheres. Primeira coisa que veio a mim, assim, quando eu comprei o café da minha irmã, ela que fez o começo do café, né? Tinha então só essa parte da biblioteca e aqui onde nós estamos era a parte da biblioteca dela e o café. Então, quando eu comprei nessa minha tentativa de fico ou não fico, eu acabei gostando e essa mesa foi a primeira que veio, que o senhor perguntou, tu quer comprar? E eu pensei, puxa vida, ela é grande, né? Então é uma mesa, é um Google Punk, né? É uma mesa de marceneiro, né? Ela, inclusive, funciona, né? Eles faziam antigamente os móveis, né? Com essa mesa, né? Era uma bancada, né? E eu deixei ela, como ela toda judiada, né? Imagina, ela tem mais de 100 anos. E aí eu só coloquei um vidro e coloquei as minhas colheres dentro dela. Colheres do mundo inteiro aqui, né? O mundo inteiro, mas ela se chama 12 epóstolos, mas eu coloquei 13. Ah, legal, legal. Eu botei uma cadeira pra ele, que é o Chefal. Que maneiro. Que é o nosso superior, né? Que legal, que legal. Até dizem, não, não deve ter o número 13. Inclusive, na empresa francesa que eu trabalhava, nós não usávamos. E navio também não tinha o deck 13. Tipo, era todos os decks, 9, 10, 11, 12, 14. Ah, é? E eu coloquei o 13. É um número de azar, mas eu acho que pra mim... Sim, sim, sim. Isso é muito de crença também, de cada um ter super santo. Exato, exato. Então aqui tem Ilha de Páscoa, Nova Zelândia, tudo que tu imaginas de países incríveis, Malta, que é um país que eu gostei muito, vários deles. Depois eu passei pras bandeiras, assim como tem Sri Lanka, tem vários países. Também são todas de fora essas bandeiras. É, eu tenho bastante bandeira ainda, mas eu acabei botando só algumas ali. Não vi aqui. Mas eu viajei bastante, né? Sim, claro, claro. É. Não tem como colocar todas, né? Não. Ah, você não mostrou o mapa. Ah, pois é. Vamos ver o mapa aqui. É. Vamos ver o mapa. Ele tá meio escondido, na verdade. É que eu me escondo ele de mim mesma, porque às vezes nem eu não acredito que eu fui tão longe. Sim, sim, sim. Mas é, pois é, eu fui. É, é muito interessante a história da Adriana, pessoal. Inclusive, tu sabe que eu usei a base do mapa pra chegar na cor da parede. Não deu certo. Ah, dessa aqui. O mapa ficou diferente. Sim. Ali até que ficou meio dentro. Mas, é, tinha ficado tipo assim, amarelo dos correios. Eu quase surtei. Entendi. Tinha andado muito errado. Daí eu passei a noite inteira lixando. Dá pra ver lixado. Eu pintei marrom por cima. Fiz todo um... Ah, mas ficou legal. Ficou. No final das contas, assim, o mapa foi. Ficou bem interessante. Esse é o mapa, né? Que é uma das voltas ao mundo, né? Aqui o Old Cruise até tem o meu nome. Olha que importante. O fato é o giro del mundo. Olha que legal, gente. Isso aí é. É, esse foi feito. Aqui eu tive que pagar pra fazer esse mapa, claro. Mas aqui tem até as milhas, tá vendo? De um destino pro outro. Nossa, cara. Então, eu saí daqui, né? Itália, né? Savona, que é uma empresa italiana. E fui. Embarcamos com praticamente todos os passageiros. E fizemos, né? Todos esses países aqui pegamos, então, cinco dias de navegação. E aqui, então, chegamos no Brasil. Então, foi um dia muito especial pra mim chegar no Brasil. E por ser o meu país e por todos estarem tão felizes de visitar o nosso país. Pra ver como é o nosso país importante, né? É um país muito querido. É um país, assim, ó. Ele pode ter o defeito, vários defeitos, né? Problemas, como vários países. Mas o Brasil, essa bandeira aqui não tem, né? Que legal, que legal. Muito bacana isso que você falou. É, não tem. O nosso país, assim, ó. Tu pode cruzar os oceanos que tu quiser. Tipo, fazer todos os trópicos. Mas o Brasil é sempre um país que... E olha, a Adriana pode falar. Porque você conhece muita coisa, né, Adriana? É, né? É, eu viajei bastante, né? Digo assim, que você tem muita propriedade pra falar sobre isso. Porque conhece muitos outros países, né? Aqui, daí, o Cabo Horn, que é super temido na navegação, né? Qual que é? O Cabo Horn, né? Que é o... Todo mundo tem medo, inclusive, de fazer essa voltinha aqui embaixo. Porque os oceanos são muito... Porque aqui é o cemitério, né? É que nem o Triângulo das Bermudas. Não é como o Triângulo das Bermudas, mas aqui tem muitos navios que... Porque aqui tem a corrente, né? Então, normalmente, é uma navegação muito delicada. Então, aqui nós fizemos toda a parte do Porto Monte, Tchacabuco. Olha isso aqui, especialidade da casa, Adriana, é isso? Olha que coisa linda. Esse é o café. Esse café é maravilhoso. Tem um cheiro incrível. Um expresso, né? Essa é a banoffee, que, inclusive, ela é feita. Olha isso. Na casa, ela é feita por mim. Então, é doce de leite. Banana, ela é uma torta mais doce, mas ela tem essa parte de chocolate. Então, ela não é tão doce que a fama da banoffee é uma torta extremamente doce. Muito linda. E essa é a cheesecake, que é a torta de morango, que, inclusive, é um dos meus, digamos assim, doces chefes. Ah, é? Que é a cheesecake e, justamente, os morangos são orgânicos, são morangos bem doces. A calda, toda ela é feita por mim. Que lindo. E é um mundo que eu aprendi, que eu me apaixonei. O café, inclusive, essa parte é muito importante, que o café sempre foi extremamente importante na minha vida. A água mineral é para você limpar o seu paladar. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir e tal. Então, eu gosto sempre de explicar uma tradição italiana, na verdade, europeia, toda, mas mais italiana, que preza que ela limpa o seu paladar e você sente mais o sabor de café. E, justamente, esse café é de ótima qualidade. Então, o café, a água com gás, é para limpar o paladar? É, o gás, né? A água com gás que faz essa limpeza do seu paladar. E, volta e meia, você toma normalmente antes de receber, de você tomar o café. Sim. E, durante, né? Você vai tomando sempre um pouquinho de água. Que interessante. Para você sentir o sabor do café. O café é uma arte, né? É uma arte. Vocês sabiam disso, pessoal? Que o café, que a água com gás tem essa finalidade? É, eu vou ver se é finalidade. A Adriana é incrível. Isso aí. Muito legal. Essa é a minha parte hoje, né? No meu barco, só que com o meu negócio, com o meu café. O meu dia começava por um café. Então, o navio estava fazendo manobra, de manobra que normalmente era uma hora para atirar, se não atracar o navio. Então, nessa uma hora, eu corria, tomava meu café da manhã e depois ainda tomava mais um expresso. Justamente porque eu precisava de uns dois cafés para, na hora que o navio atracasse, que eu colocasse todos os meus passageiros. Bastante energia. Em segurança, em energia e apresentar aos países que essa era a minha função, né? Isso, fantástico. E hoje a minha função é vender o meu café. Muito legal. Troca boa, né? Muito, 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 muito boa. Delicioso. E é isso. Super... O visual do prato também muito bonito. Delicioso. Uma vértebra alta, velho. Uma vértebra de baleia. Uma vértebra de... Mas essa eu não trouxe na minha mala. Bem claro. Tu sabe que essa vértebra... Eu acredito, eu não sei até hoje quem me deu, mas foi num domingo, eu vim aqui para abrir meu café e estava essa vértebra. Vértebra de baleia. Mais uma cabeça, eu tenho fêmea de... É bem poroso. Caramba. É, agora eu vou querer trabalhar ela para manter, para cozinhar, né? Porque você, ela vai se deter... Isso aqui é o quê? Essa é a parte do bar. Esses copos, inclusive, são super interessantes. Também é do meio enxoval, tá? Tu sabe por que que tinha essas garras? Isso é da Estônia, de Talo, um lugar muito especial. Olha que legal. É, porque os biquingues, né? Eles comiam com a mão, né? Aquela coisa de segurar a coxa da carne, do pernil. Tinha gordura. Então, gordura. Então, essas garras, né? Ah, é para o copo... Para conseguir tomar a cerveja deles, o vinho deles. Isso é muito legal, gente. Esses eu trouxe de um lugar, inclusive, que serviu a sobremesa mais incrível que eu comi na minha vida, que era feito de pétalas de rosas. Então, assim como eu tenho essa torta que eu acho que é muito especial, que eu amo de paixão, que é a cheesecake de morango, eu tento colocar um pouquinho da minha viagem em sabor, no que eu vivenciei. Praticamente, acho que resumindo tudo, esses anos todos que eu viajei, eu procuro colocar e dividir toda essa experiência incrível que eu vivi, que realmente foi o único e tu contando, não que não seja interessante, de repente ninguém se interessa muito pela tua história, mas eu já sou mais dessa parte de dividir, sabe? Eu não sou muito de querer aparecer. Tu tem quadros que eu acabo não colocando que parece que tu está querendo mostrar que tu viajou, não, eu só quero, inclusive as pessoas, eu gosto, adoro quando vim aqui tomar um cafezinho, comer minhas tortas, vim pedir um conselho de viagem, eu adoro falar sobre os lugares, então pra mim, me faz viajar sem sair do lugar. Assim as pessoas me chamam, se adem conversar contigo é que nem tu viajar sem sair do lugar. Então é isso que eu gosto de estar dando seguimento e estar no meu negócio, vendendo o meu café, então acho que é super, e ser servo, né? Servir alguém, acho que tu ser servo nos tempos de hoje que está tão difícil, está tão estranho, está tão... Verdade. Mesmo com pandemia, parece que as pessoas não entenderam o propósito de tudo o que está acontecendo, enfim, guerra, tudo isso está bem complicado. Então eu vou tentar sempre fazer a minha parte e dividir momentos, sabores, aromas, eu sou muito do cheiro também, então as coisas tem que ter sabor, tem que ter um aroma, né? E eu acho que isso é resumir, ser feliz, mais ou menos isso. Pessoal, então Adriana, eu quero te agradecer demais e realmente é uma experiência o Café e Arte aqui. Café e Arte. É, Café e Arte, inclusive eu vou mudar o nome. No Instagram, por favor, se quiserem seguir, vai ser, deixa eu, posso falar no Instagram? Que é Bistro Casa Mari. Casa Mari é casarão em romeno, só que acabou sendo o nome que eu escolhi e não que não deu liga, mas é muito, muito erro de Bruné, Casa Maré, Maré é coisa que vai pra trás e eu, não que eu não queira ir pra trás, mas acho que na vida a gente tem que ir pra frente. Então eu vou colocar no Instagram, inclusive, eu falei isso no rádio nesses dias. Os próprios, todo mundo que me segue vai poder ajudar, eu escolhi muito o nome, que atualmente é Café e Arte, mas as redes sociais é Casa Mari, que é nada mais, nada menos que casarão em romeno. Olha que interessante, se quiserem deixar uma sugestão de nome aí, né? É, eu vou ter seis nomes, inclusive que vão ficar normalmente seis. Tem um praticamente que já tá pro e prosa, o La Colina, são dois nomes que estão praticamente certas que vão ser, vão ser eleitos esses. Mas é, eu vou colocar e envolver vocês, vai ser um prazer. Porque, que até minha mãe disse, poxa vida, se o meu filho tivesse que, né, demorar todo esse tempo pra ter um nome, é difícil, eu tô demorando muito pra escolher. Mas eu acho que é isso aí. Muito legal. Obrigado pessoal, Adriana, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer, muito obrigada. E venham conhecer o Café da Adriana, foi muito legal. Isso aí, eu vou estar aberta agora nos feriados, inclusive, segunda-feira, quarta-feira, ele só não abre nas segundas-feiras, mas essa sim, que é feriado, sempre das 14h às 19h30, são todos muito bem-vindos no meu café. Um prazer conversar com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.